Música Oi Luiz Amairo Chocado Presto No programa de hoje a gente vai falar sobre a mensal da Mulher Maravilha Edições 7 a 12, 7 a 13 da personagem Que é o arco final, os dois arcos finais do Greg Ruka A frente da personagem, depois ele sai e outros roteiristas os substituem São dois arcos, eu demorei um pouco pra falar Porque eles saem, embora a revista seja quinzenal Nas edições pares sai um arco, nas edições ímpares sai outro A princípio eu não gostei muito disso Por que daria pra ser... fazer de uma forma mais... Mais direta né, arco por arco Só que a partir do momento que você tá lendo A história você entende porque ele é separado Um arco se passa no passado, outro arco se passa no presente E eles se complementam perfeitamente Essa é a narrativa que o Ruka quis colocar na Mulher Maravilha Eu já falei de algumas... as edições 7 e 8 que é de outubro e novembro Eu já falei das edições pares Que é o final do arco ano 1 Nessas duas edições eu vou falar apenas... vou pegar só as edições 15 e 17 Que é a 13 e 15 na verdade Que corresponde ao início do arco A Verdade E é mais ou menos assim As histórias do Greg Ruka nesse momento A gente tem dois arcos O arco A Verdade Se passa no presente E o arco Caçadores de Deuses Que vai se passar no passado Esse arco Caçadores de Deuses Ele vai contar a história Basicamente da Verônica Cayley É uma personagem que vai se transformar numa vilã Da Mulher Maravilha Ela vai reunir outras... Outras antagonistas da personagem Em prol de uma... Talvez não de um objetivo em comum Mas ela copta algumas pessoas Paga outras Convence outras Pra ajudar ela num objetivo Que é salvar a filha que foi transformada Pelos dois deuses É... O Phobos E o Deimos São os dois filhos do Ares Bem... A história Cada edição Vai mostrar alguma passagem Dessa... Dessa personagem, né Dessa... Dessa situação da Verônica Cayley Essa aqui é... É o momento que a filha dela Perde o rosto Por causa dos dois deuses E aí... A gente passa... Esse... Esse arco... Esse arco... Caçadores de Deuses Nas... Ao longo de dez anos Do universo dos 952 É um arco interessante Vai construir a personagem Essa... Vai construir a vilã Na verdade Da Mulher Maravilha E é... Eu acho que a primeira vez Pelo menos a primeira vez que eu lembro Que eu tenho contato Que eu sei que os 952 Eles estão num momento cronológico Que já se passaram dez anos Do início da Era Heróica Do início dos primeiros heróis A aparecerem na Terra Ou Superman Pelo menos... Publicamente na Terra Então... Os 952 começaram cinco anos Depois desse início da Era Heróica Que começaram em 2011 Nos Estados Unidos Agora a gente está em 2018 E esse... Esses... Poucos mais de cinco, seis anos Que já se passaram Na nosso... No nosso mundo No nosso planeta Terra Mais ou menos Corresponde ao que passou No universo DC Então a cronologia Está avançando bem rápido Eu não sei se Isso passou por aprovação Da DC também Mas... Se for ver Aconteceram várias coisas Em todo o universo Então... Bem... Para mim Eu acho que é super aceitável Agora eu não sei Quanto tempo Isso vai exigir um novo reboot Porque os heróis Porque os heróis Envelheceram demais Mas enfim... Para essa história O desenvolvimento é super legal E super interessante E faz todo sentido Nas edições ímpares A gente tem uma mulher maravilha Completamente quebrada Depois de descobrir Depois de descobrir Que na verdade Toda a ilha Tesmícera Que ela visitava De tempos em tempos Ela não existe Ela era uma... Ela era uma ilusão Criada... É uma ilusão Criada pelos deuses Para evitar que ela voltasse Para a Tesmícera E que ela resolveu acreditar Tanto que... Aquilo se transformou Em verdade para ela Com os... Esses caçadores de deuses A Verônica Cale Forçando a Mulher Maravilha Ou tentando descobrir Onde fica a Tesmícera Isso forçou a Mulher Maravilha A descobrir que o lugar Que ela ia Como ilha de Tesmícera Não existia Era só uma ilusão E aí nessa primeira edição Edição 7 É um epílogo Na verdade Do arco anterior Aqui a gente tem É chamado de Anjo Abatido A arte é do Renato Guedes E o Steve Trevor Ele está junto com a Mulher Maravilha Nessa ilha Que na verdade É uma ilha totalmente Deserta Tentando... Tentando... Reunir os cacos Da mente Da Diana E salvar ela De uma... De um grupo paramilitar Liderado pela Doutora Veneno A história A história Essa... Primeiro Esse prelúdio Que pode ser um prólogo Que pode ser um pós-fácil também É... Ele funciona dessa forma Existe mesmo A ilha... Aqui é uma... Um pouco da... Das memórias quebradas Da personagem Ela tentando entender O que é verdade O que não é E em paralelo A gente acompanha Na ilha de Tesmícera A real Que está acontecendo Alguma coisa lá Que... Elas sentem Que a... A Diana Ela... Se envolveu Num lance Meio bizarro E ela tem que se reerguer Se não se reerguer Pode significar O fim De todo mundo É... Esse arco A verdade Ele basicamente Ele se divide Em dois atos Esse primeiro ato Dela tentando se restabelecer Da Diana tentando se restabelecer Com a ajuda De todos os amigos Possíveis E um segundo ato Mais mágico Onde... Ela... Ela se reencontra E ela vai... Tentar encontrar É... Encontrar de verdade A verdadeira Tesmícera Tentar encontrar Qual é essa verdade É... E enfrentar de vez A Verônica Keio Como eu disse É... Interessante Como o Greg Hooker Ele... Ele constrói Esses dois arcos Que foram lançados Nos Estados Unidos Quinzinalmente E como eu disse Ele pode ser lido De forma independente Cada arco Tanto a verdade Como o Caçadores de Deuses Como o ano um E o primeiro arco Que eu esqueci o nome Que já foi lançado Nas primeiras Edições Aqui do Brasil Mas... Você só tem a compreensão Total Dele Se você lê É... As edições De forma intercalada Eu mesmo Fiz uma leitura errada Durante... Agora que eu fui ler Para fazer o vídeo Eu peguei por arco Que é normalmente O que eu faço Com todas as... Todas as histórias Mesmo as revistas mensais É... Eu... Reúno Elas O suficiente Para ler Por arco E não mês a mês Porque para mim É mais... Funciona melhor A leitura O que eu fiz? Como eu já tinha lido Como as... A edição O arco A verdade Começa na edição Número 7 E o arco Ano um Vai ir até As 7 As 7 8 Caçadores de Deuses Começando só na 9 Eu comecei pela verdade Que corresponde ao presente Ela desenvolve uma história Bem interessante Essa coisa da quebra Da... Da Diana quebrada Mentalmente Depois se reerguendo E enfrentando A Verônica Keio No final Mas... Que você sente Que faltam alguns elementos Para entender Quem é a Verônica De verdade Quais são Os seus... As suas motivações Elas estão apresentadas Nesse arco Mas bem de leve Eu só fui entender Completamente Quando eu fui Para o arco Dos Caçadores de Deuses E ler Esses... O que que eu... O... O Greg Ruka Estava contando Naquela história E era lá Como eu disse Que estava contando Sobre esses 10 anos Da Verônica Keio E da interação Da Verônica Com a Diana E com as outras personagens E com as outras vilões E tal Então... Quem ainda não leu Eu sugiro que leia De forma intercalada Passado E presente É quase como se funcionasse O... Como um flashback Esse passado Né? Numa história Contínua Dá pra ler De forma Separada Mas dá pra ler Mas é mais completo Se você ler De forma Intercalada Ou pelo menos Leia o passado Depois leia o presente Que dá pra entender melhor O desenvolvimento Eu acho que o Greg Ruka Apresentou Um desenvolvimento cronológico Bem legal Ele encerra Sua fase Nas edições 24 e 25 A 25 Ela é até maior Amarra Todas as pontas Soltas Inclusive Deixa elementos Pra se trabalhar Pros próximos roteiristas Poderem trabalhar Sem... Sem grande Dificuldade Né? Ele não entrega Um universo Totalmente quebrado Ele entrega Um universo Praticamente reescrito Mas com base Nas histórias Principalmente Na origem Dos anos 90 No pós-crise Nas infinitas terras As edições finais Que são publicadas Na edição 13 Elas fecham Justamente Esse arco Esses... Esses... Esses dois arcos Né? Tem a conclusão Da verdade E mais uma história Fechando a Sazamazi Eu acho que Encerra Muito bem Com um ritmo Muito bom Essa... Esses 25 números Esse primeiro ano De renascimento Que o Greg Ruka Teve na... A frente Da Mulher Maravilha Foi... Muito bom Pra reestabelecer A... A Diana Nesse universo Novo Universo DC Novo velho Confuso Universo DC Mas de forma Bem interessante E acho que vale a pena Ir atrás Bem Essas foram as edições De Mulher Maravilha Se vocês forem Procurar em Cebos Procurar em lojas Especializadas Ou esperar daqui a uns Dois anos Talvez a Panini Resolva lançar tudo Em edições encadernadas Que provavelmente Se o Flash Foi de 28 Pra 55 Daqui a dois anos É capaz Desses encadernados Que provavelmente São quatro Serão quatro Encadernados Vão estar na faixa De 80 reais Então Eu aconselho Ir atrás Das edições Em Cebo Ou então Nas edições Americanas Que o encadernado É até mais barato Bem Comentem aqui O que vocês acharam Dessa fase Do Greg Ruka Desses arcos Que eu comentei aqui Dos primeiros arcos E Traçar comparações Enfim Comentem aqui O que vocês acharam Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Chapéu do Presto No Facebook E a gente conversa Comentários Bons quadrinhos